Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou brincar com o meu kit de cozinha Baby. Então, se você não quer perder essa diversão enorme, vem comigo! Bom gente, eu vou mostrar. Tem a decoração aqui. Tem essa figurinha da Ana e Elsa, muito fofinha. As Play-Doh para fazer as comidinhas. Aqui para fingir. A tábua. Então, vamos fazer um lanchinho bem saudável. Mas antes temos que lavar, né? Então, vamos colocar, baby. Com muito cuidado para não molhar nenhuma figurinha. Que tem aqui. A água está até amarela aqui. O restinho a gente deixa se acabar de repente. Vamos lavar. Ah, e gente, só para saber. A água amarela. É detergente amarela. Bom, então vamos lavar. A gente pega essa tampinha aqui. A gente pega essa tampinha aqui. Sai direitinho. Calma aí, tá, meninas? Já tá saindo aqui, tá? Já tá, já tá saindo. Deixa eu colocar tudo de uma vez. Para ter lugar onde. Que é primeiro. Vamos colocar tudo. Aí, deixa eu pegar um. Já tá lavadinho. Essa coxa aqui que é pequenininha. Vai ser lavadinho rapidinho. E seca, seca. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, eu vou falar que cada uma vai comer. A Catarina vai comer um golfinho, né? E a Ana vai comer duas salsichas com alface, não é porque a alface é saudável, né gente? Bom, vamos começar, ligar o fogão. Tem que mexer bastante, vamos ver se ela tá, agora é só virar, só virar porque desse lado aqui já esquentou, a outra também. Pronto, agora é só deixar esquentar, enquanto isso não limpar o fogão, bom, acho que já tá pronto. Vamos desligar o fogão, aqui o Catalina, tem um ovinho pra você bem saudável, tem ovinho, oba! Tá, tá difícil aqui. Hum, tá bom! Aqui. É que eu odeio alface, não quero! Vai, vai comer assim. Tem! Tem! Um salzinho. Um salzinho. Salzinho. Já que ela quer. Hum! Esse foi o review do meu kit de cozinha Baby. Muito obrigado mesmo por assistir meus vídeos. Bom, o brinquedo eu ganhei da minha tia e da minha prima. Obrigada tia, obrigada prima, vocês sempre me apoiam. Bom gente, e sai que tem gostado. Beijos pra vocês, não esqueçam de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos. Tchau gente, até o próximo vídeo! Tchau gente, até o próximo vídeo! Tchau.